Logo cedinho, um homem foi morto a tiros na comunidade Nova Alvorada, que fica no bairro de Mangabeira 8, aqui em João Pessoa. Moradores da região disseram que ouviram vários disparos, isso por volta das 7 horas da manhã, e aí viaturas da polícia militar foram acionadas e os policiais encontraram o corpo de um rapaz que está sem identificação. Os autores do crime também ainda não foram identificados e agora é a polícia civil que vai investigar o caso. E olha só, um colombiano...